O homem foi preso na véspera de feriado após o cumprimento dos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão na cidade de Cruzeiro do Oeste, na casa dele. Ele foi encaminhado à sétima subvisão policial no início da tarde. Segundo as investigações, ele aplicava estelionatos, especialmente tendo como vítimas as mulheres. O último caso chegou à polícia graças à coragem da vítima em denunciar. Teria entregado para ela já o valor de 400 reais em dinheiro. E quando a vítima foi devolver esse dinheiro, foi quando o suspeito disse que não precisava devolver. Era só sair com ele que estava tudo acertado. E ela não aceitou. Só que quando ela não aceitou foi que iniciou essas ameaças veladas, essas coações, dizendo que seria divulgado em rede social que ela teria saído com ele por dinheiro. O suspeito tem 53 e a vítima 21 anos. Segundo a polícia, ele oferecia dinheiro e logo depois iniciava as ameaças. Essa jovem acabou caindo na lábia dele por medo, passou a noite com o estelionatário. Através de uma vítima, esse caso específico em que gerou essa operação hoje, foi a respeito de uma vítima que narrou os fatos, dizendo que o suspeito da prática desse fato noticiado é de que ele solicitou que a vítima saísse com ele a troco de um certo valor em dinheiro. E segundo a vítima, ela se negou a isso. Mas quando ela se negou, o autor disse que botaria em rede social, que ela teria saído com ele por valores em dinheiro. E após isso, acabou que a vítima acabou saindo com o suspeito. E após a prática do ato sexual, ainda o suspeito ligou para a vítima, várias ligações, mensagens, coagindo a vítima, que lhe desse ainda mais 3.500 reais em dinheiro, para fim de que as imagens eventualmente gravadas, que segundo o suspeito teria gravado a prática do ato sexual, para que não fosse divulgado em rede social. O homem preso é conhecido popularmente em Cruzeiro do Oeste como Nenzão. Nas últimas eleições, inclusive, ele chegou a se candidatar a vereador, mas a justiça eleitoral indeferiu a candidatura dele. Na pequena cidade, com pouco mais de 20 mil habitantes, o assunto não era outro. Até mesmo o delegado recebeu várias mensagens de outras vítimas, agradecendo por ter tirado Nenzão das ruas. Nenzão já conta com outras passagens por estelionato e agora vai responder pelos crimes de estupro e extorsão. Durante a operação para prendê-lo, a polícia ainda encontrou 10 munições de arma de fogo de calibre .38. O delegado ainda apura informações de mais vítimas para incluir no processo. Nesse caso foi uma vítima só, mas nós temos mais vítimas também que relatam casos parecidos, que foram também realizados outros procedimentos contra o mesmo suspeito. Relata que ele oferecia certo dinheiro para a pessoa, para sair com a pessoa, e a partir disso iniciava ali algumas ameaças, algumas coações, mas nesse caso que gerou essa operação, foi um caso bem conclusivo, bem pontual, bem específico.